Com o acordo ortográfico que aconteceu em 2008, surgiram várias indagações em vários aspectos. A que nos é trazida agora é apenas mais uma delas. É o caso de enjoo, tem o acento circunflexo ou não tem? Bem, antes do acordo ortográfico, os verbos terminados em oar, como é o caso de abençoar, abotoar, enjoar, esses verbos todos tinham dois os na primeira pessoa do singular e um acento circunflexo na primeira pessoa. Então, eu enjoo, eu abençoo, eu amaldiçoo e assim por diante. Pois bem, o acordo ortográfico de 2008 eliminou este acento circunflexo. Então, essas palavras, enjoo, abençoo, amaldiçoo e assim por diante, não tem mais acento circunflexo nesses casos. E também quero lembrar apenas o seguinte, que quando eu tenho o substantivo, o enjoo, o voo, a questão se procede da mesma maneira e eu também não vou ter este acento circunflexo. A JBS assumiu um compromisso global, NET Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS NET Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.